A Praia Artificial de Mangualde, em Viseu, está a ser um sucesso. Em pleno verão, com temperaturas acima dos 30 graus, a procura é cada vez maior. E muitos vêm do litoral, onde há praia verdadeira, mas onde o sol tem faltado. Bolinhas de Berlim! Fresquinhas, acabadas de chegar! Sofia Martins estreou-se agora a vender bolas de Berlim na praia e já não tem mãos a medir. É certo que em Mangualde falta o mar, mas o imenso areal e a piscina do Live Beach são mais do que suficientes para atrair gente de todo o lado. Vocês têm praia quase à porta de casa e viram pra aqui porquê? Estava a mau tempo lá para baixo. Estava a muito mau tempo no Boeiro e dava mais bom tempo cá para cima. Esta pode ser uma boa alternativa? Se calhar. Quando tiver mau tempo, a gente vem cá para cima. Não falta nada nesta praia, nem a bela da bola de Berlim. Nem a bela da bola de Berlim, não. Não falta mesmo nada, está tudo na hora. Vocês são daqui de Mangualde? Não, não, não. Vem de onde? Somos lesboetas, vivemos no Porto. Somos mesmo pertinho da praia, gafanhas, por ali, portanto, viemos conhecer outra realidade diferente e estamos agradavelmente surpreendidos. E o interior fica um bocadinho mais fresquinho e atrativo no verão? Sim, sim, exatamente, exato. Embora nós lá, as nossas praias são muito ventosas e um bocadinho frias, e realmente nós chegámos aqui e é uma realidade de uma praia um bocado com a temperatura mais agradável e melhor. Temos muita gente, inclusive do Algarve, de Lisboa, do Porto, que vêm conhecer e que vêm passar aqui dias connosco. Eu estou um pouco surpreendido com esta adesão. Temos muita gente espanhola aqui também a procurar a praia. Desde que a Praia Artificial de Mangualda abriu as portas a meados de junho, que tem recebido uma média de mil visitantes por dia. A este ritmo, com a chegada dos imigrantes no mês de agosto, o espaço pensado para cerca de 3 mil pessoas deverá tornar-se pequeno. Se nós este ano chegarmos à conclusão de que o espaço foi pequeno para a nossa afluência, provavelmente teremos que o ampliar para o ano. Se é uma praia verdadeira ou nem por isso? É, para quem tiver crianças e assim, é muito... acho muito bom isto até. Vieram muitos da Oliveira das Meias? Este grupo. Quantos é que são? Sete. Ainda por cima, trazem aqui um super farnel. Sans, fruta, isto é para a gente não ir para o peso certo, não é? Para o peso pesado. Ai, Jesus. Fruta, zumo, melão, queijo, coisas... Coisas adequadas estes dias de calor. Claro, calor, claro. Para o cenário se tornar ainda mais legal, para o ano está já pensada uma piscina com ondas no Live Beach de Mangualdo.